Vamos começar mais um tutorial de hoje aqui da Esporra da Sorte, agora eu vou falar a especial da Copa do Mundo. Todo mundo aí quer vir jogar a Copa do Mundo, todo mundo ansioso, eu vou mostrar pra vocês como é que você consegue achar a Copa do Mundo aqui na Esporra da Sorte e apostar quem vai vencer essa Copa. E aí? Já tem teu palpito em casa? Eu vou mostrar o meu, hein? Quem será que eu vou apostar que vai vencer essa Copa do Mundo? Acompanha! Quando eu entrar aqui no Sair das Porras da Sorte, você vai ver que tem um banner aqui do lado, bem fácil, tanto no móvel e na versão celular, como na versão computador. E tem um banner falando assim, quem será o campeão da Copa do Mundo? Quando eu apertar aqui, já tá disponível, já tá aparecendo aqui pra mim, todas as seleções do mundo e eu vou fazer só o seguinte, eu vou clicar no Brasilzão, não tem como não apostar na outra seleção, que tá pagando 5 vezes o valor que eu colocar e vou colocar 10 reais que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. É 10 pra voltar 50 reais. É isso mesmo, botei 10 contas pra fazer ser campeão e vai retornar 50. Se eu colocasse 100, retornaria 500 reais. Mais ou menos isso. Confirmei, minha aposta está validada o meu bilhete. Só correr pro abraço e torcer pro Brasil ser campeão.